Bom, Louise Hay, depois de todos os problemas que ela teve na vida, foi abusada quando era de menor, quando era maior, casou, viveu nos Estados Unidos, foi para a Inglaterra, conheceu o presidente, se não, voltou para os Estados Unidos, passou dificuldades de novo. Então, ela foi uma pessoa que teve uma experiência de vida incrível. Bom, ela começou a trabalhar numa igreja, porque ela era uma ministra de uma igreja e atendia as pessoas. Ela gostava disso, atender as pessoas, saber como a pessoa vai, a família vai, e ajudar as pessoas emocionalmente a mudar de vida. E você não sabe como isso é incrível. Bom, com tudo isso que ela fez, ela fez uma lista enorme, como se fosse uma médica, uma lista de pacientes enorme, de 5, 10 mil pessoas que ela atendeu. Para cada paciente desse, cada pessoa dessa, ela notava o tipo de doença que a pessoa tinha, reclamação, problema, qual foi a forma que ela usou, indicou um chá, uma conversa, uma reunião com o padre, pastor, o que quer que seja, e o que deu certo e o que deu errado. Quanto tempo que durou, ela fez um esquema perfeito, uma planilha perfeita do atendimento que ela fez, como todo mundo que trabalha nessa área faz. Hoje, ela fez isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás. E não está gostando do EUGES. porque tem acontecimentos 500 anos atrás. E aí